Olá, você tem consciência de que tudo o que você viveu até hoje, você é a única testemunha? Seja nas situações financeiras, seja nas experiências de relacionamentos, relacionamentos afetivos, profissionais, você esteve em tudo e está por trás de tudo isso. Você tem consciência de que você é o criador, que você é a criadora da sua própria realidade? Possivelmente você criou muitas coisas e não tem consciência disso. O que a ciência está dizendo, a partir dos conhecimentos da física quântica, da neurociência e da epigenética, é que nós somos os criadores da nossa própria realidade. Eu sou o Wallace Lima, um estudioso dessas áreas e o meu papel é exatamente trazer os fundamentos científicos para que você se apropriando disso, a partir de agora, você possa criar a sua realidade de maneira deliberada. Ou seja, você possa criar a realidade dos seus sonhos, aquilo que você deseja, de maneira consciente, mudando o seu estado vibracional. É isso que eu vou fazer um convite agora, um convite imperdível, porque a partir do dia 16 de junho ao dia 27 de junho, eu estarei apresentando o meu workshop gratuito, Um Salto Quântico na Mente, onde eu vou mostrar com clareza, com detalhes, tudo isso que eu estou falando para você, como é que você, a partir de agora, vai poder se apropriar desses conhecimentos para criar de maneira consciente a sua realidade, a realidade dos seus sonhos, ok? Então o convite está feito, aguardo você, dia 16 a 27 de junho, um Salto Quântico na Mente aí disponível para você. Um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto